Gente, gente, vocês sabem que a Europa está sofrendo muito com a pressão migratória, mas dentro da Europa nós temos diversos governos que tratam o assunto de maneira diferente e fazem com que a situação desses países é bastante diferente. Tanto quanto a Alemanha trata o assunto diferente e aqui a situação é catastrófica. Infelizmente nós temos isso, mas nós temos exemplos e desses a gente deveria se tirar uma fatia, vamos dizer assim. E um desses exemplos é a Dinamaca. A Dinamaca achou para si uma solução e ela vale como exemplo, por exemplo, para a Suécia. A Suécia também se encontra em fortes distúrbios por causa de uma invasão. A gente já pode dizer que é uma invasão. E a Dinamaca sobre a qual nós vamos falar mudou por completo a sua procura por refugiados, imigrantes. A migratória, a pressão migratória sobre a Europa está aumentando cada vez mais. E nós, aqui no canal, nós testemunhamos isso e mostramos sempre de novo para vocês. No entanto, graças a políticas de asilo restritivas, alguns países estão conseguindo desacelerar ou interromper quase completamente o fluxo. A Áustria e a Alemanha não fazem parte desses países. Um milhão cento e trinta mil pessoas solicitaram asilo na União Europeia. Na Noruega e na Suécia, no ano passado, 2023. Isso representa um aumento de 17% comparando com o ano de 2022, onde tinha 960 mil solicitações no ano de 2022. Em números absolutos, a maioria das pessoas está solicitando o asilo na Alemanha. O baixo número de solicitações na Dinamaca é surpreendente. Não é muito surpreendente para o Caio não, porque o Caio já vem falando há muito tempo que os governos deveriam ser mais rigorosos. E justamente isso aconteceu na Dinamaca, já alguns anos atrás, e o resultado é significante. O governo social-democrata, vejam só gente, até um governo social-democrata pode agir dessa forma. O país vem adotando uma política anti-asilo rígida a nós, que é apoiada por todos os partidos. É porque eles já perceberam que se eles não agem dessa forma, eles vão ser derrubados do governo. Porque a pressão sobre a população, o país, chegou a crescer tanto, tanto quanto aqui na Alemanha, sobre a qual eu sempre falo para vocês, mostro para vocês os números. A mesma coisa acontece em todos os países europeus, inclusive na Dinamaca. Mas eles acharam a solução. E nisso, também todos os partidos apoiam essa decisão. Porque veem que, de outra forma, eles não dão mais conta do recado. Os números de asilo do ano passado, 329 mil solicitações de asilo, quase um terço de todas as solicitações da Europa aqui na Alemanha. 51% a mais do que em 2022. 50% a mais dentro de um ano, gente, de solicitações de asilo. Por que, gente? Porque o governo, através da sua atitude, ele convida todo mundo, gente. É, ele convida, porque aqui eles recebem o auxílio, a ajuda do governo, uma coisa que eles nunca vão ganhar na sua vida, e é um convite, gente. E o governo não exige. Então pode chegar ali, pode tentar, se conseguir, né? Então a Alemanha é o país nesse momento. 51% a mais do que em 2022, gente. 58.610 solicitações de asilo foram feitas na Áustria. Em termos de tamanho da população, no entanto, a Áustria é significativamente mais sobrecarga. Claro, porque a Áustria conta com, no momento, acho que 9 milhões, e a Alemanha com 84. E se a gente estiver comparando pela população, eles sofrem um tanto a mais, né? Na Áustria, vejam só, na Áustria, há 642 solicitações de asilo por 100 mil habitantes. Na Alemanha, esse número é de 388. E a gente fala sobre isso, as consequências de abrir as portas, mercado de moradia, né? Corte nas ajudas sociais para o próprio povo, para o próprio cidadão. Tudo isso nós já comentamos aqui. E imagina, na Áustria, também, esse número absurdo. 642, com 100 mil habitantes. Aqui na Alemanha, 388. Mas nós temos a comparação com a Dinamarca. Como pode ser diferente? A Dinamarca, que juntamente com a Alemanha e a Áustria, costumava ser um dos destinos favoritos dos migrantes, está agora a quilômetros de distância desses números elevados. Apenas 2.383 solicitações foram registradas no ano passado. 2.383. Comparando com a Alemanha, claro, nós temos uma população 20 vezes a mais, talvez, né? Eu acredito. Nós temos 329 mil, gente. O ônus, per capita, é comparativamente baixo. A Dinamarca tem 40 solicitantes de asilo para cada 100 mil habitantes. 40, comparando com a Alemanha. A Alemanha tem 388 por 100 mil habitantes. E a Áustria, 642. O que esses outros dois países fazem de diferente para ter tantas solicitações comparando com a Dinamarca? Pois nós temos a resposta aqui nesse vídeo para vocês. O governo social-democrata, nós também temos um governo social-democrata que faz parte do nosso governo, mas a Dinamarca, o governo social-democrata, age de forma diferente. De lá, está dificultando muito mais a entrada de imigrantes no país e, portanto, é capaz de deter muitos com antecedência. Em Copenhagen, o lema é zero asilo. Certo? Nós não queremos mais pessoas aqui, porque senão os nossos cidadãos vão sofrer mais, as consequências vão ter um tamanho que a gente não vai dar mais conta. E é justamente isso que aqui, na França, na Alemanha, na Áustria, atualmente, acontece. Enquanto na Dinamarca, a gente não escuta nada. Vocês já observaram? O Caio nunca traz notícias nesse sentido da Dinamarca. E vocês sabem por quê? Porque lá não tem tanta gente. Né? Eu já disse hoje de manhã para minha esposa, talvez também. O nosso plano B.O.C. pode ser também, talvez, a Dinamarca, gente. É, já falei para vocês da Húnria, porque lá também é a mesma coisa. Húnria, Polônia, Dinamarca, etc. Nós temos países, governos que agem de forma bastante diferente. E o resultado a gente também vê. Em Copenhagen, o lema é asilo zero. Mas o que aconteceu para a Dinamarca não ser tão interessante? Foi uma imagem muito impressionante para muitos dinamarqueses, quando os refugiados sírios, principalmente, atravessaram a autostrada dinamarquesa em 2015. Talvez vocês lembrem ainda das imagens que nós também, no nosso canal, mostramos que veio um tsunami de pessoas bloqueando até as autostradas chegando aqui na Europa, né? Dinamarca, Áustria, Alemanha e todos os outros países. E essas imagens, para uns, como aqui na Alemanha, eles festejaram. Sejam bem-vindos. Nós estávamos esperando por vocês. Nós, com muita alegria, começamos a agir de forma, assim, calorosa. Na esperança, porque foi vendido para nós também, gente. Essas pessoas que vêm aqui, também vem muita gente fugindo, mas também vem muita mão qualificada junto. Mas, infelizmente, isso não aconteceu, né? E o pessoal da Dinamarca viu isso de forma diferente. Eles ficaram impressionados de forma diferente. e as pessoas perceberam que não é possível ajudar todo mundo e começaram a falar abertamente sobre o fato de que o número de pessoas que entram no país significa alguma coisa. É, eles não deixaram o assunto no sentido que nem aqui. Aqui se fala sempre, quando você toca no assunto, você é da extrema direita, né? Você sobrou da época dos nazistas, etc, etc. Então, aqui a gente não consegue, ou até há pouco tempo, não se conseguiu fazer com que as pessoas falassem desse tsunami abertamente. Lá foi diferente. Desde o início, a população conseguiu falar abertamente sobre isso. claro, né, que nós temos outro passado e, para nós, é sempre de novo, quando tem alguma coisa, o alemão tem esse passado, né? Nós sempre somos lembrados. Então, aqui, a sociedade se torna um pouco mais, complica um pouco mais, né? E falar sobre isso. Porque logo você é colocado pelas mídias, pelo governo, pelo seu vizinho, até talvez, num lado onde você, na realidade, não se encontra. Né, gente? Uma ampla maioria de políticos e dinamarqueses agora é a favor da dura política de imigração e apoiam a intenção de manter o número de solicitantes de asilo baixo por quase todos os meios. Isso significa que a questão dos estrangeiros não está mais sendo discutida na Dinamarca. porque está decidido. A população, tanto quanto os políticos, sabem, nós vamos dar um fim. Então, esse assunto não é mais discutido. Todos eles têm a mesma opinião. Há um consenso entre os partidos políticos, uma maioria no parlamento, que diz que deve haver uma política rígida em relação aos estrangeiros e os eleitores. Também vê isso da mesma forma. Eles estavam planejando um campo de asilo em Ruanda, na África, e queriam deportar os sirios para seu país de origem. Vocês lembram, talvez, da propaganda, né? Foi assim, aquela... Nas mídias, né? Foi publicado. Meu Deus, que horror! Eles querem colocar as pessoas, mandarem de volta, que isso a gente não pode, etc, etc. Mas o que aconteceu, na verdade, gente? Eles fizeram com isso, conseguiam fazer muita propaganda lá fora também, onde as pessoas, então, disseram, pô, se é assim, para lá nós não vamos mais querer ir. Eles tentaram enviar um sinal ao mundo de que a Dinamarca não é mais um bom lugar. Que a Dinamarca, a partir daí, vai agir fortemente. Custa o que custar, eles vão agir. Então, para as pessoas que estavam pensando em ir para a Dinamarca, não foi mais interessado, tá, gente? Para pedir asilo. E isso foi conseguido, ao se tornarem conhecidos no mundo, por querem, quererem encontrar uma solução no país da Ruanda. Nisso, nada disso aconteceu, mas bastou a propaganda no mundo, para cada vez mais países procurarem outros países onde seriam bem mais vistos. É, gente. e eu, na verdade, eu acho a mesma coisa. Nós temos que ser mais rígidos nesse sentido, exigir mais, cortar a ajuda social, só ajudar, sim, mas só com vale, vale de comida, vale de etc. E depois disso, muita gente vai deixar de vir para cá porque não há mais interesse. Tá entendendo? E aqueles que vêm dessas pessoas, a gente tem que exigir que eles começam a aprender o idioma e vão trabalhar. Se eles chegam hoje aqui, amanhã, eles já deveriam ter um emprego para, sei lá, limpar as ruas, fazer um monte de coisa pela sociedade. Para a sociedade aceitar com mais frequência e para eles também esquecerem o seu passado, né? Gente, forte abraço, mão no coração, até no próximo vídeo.